Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Direto ao Ponto. Eu sou Maidu Kine, se você não me conhece, eu acho que a maioria de vocês me conhece, mas se não, minha líder, seja muito bem-vinda. Este é o meu canal, eu estou aqui toda semana, 6 horas da manhã em live com você nas nossas segundas intencionais e nas quintas-feiras, às 18 horas, com mais um episódio do nosso podcast. E hoje, minhas líderes, aliás, a pergunta, essa é a nossa pergunta de sempre, tá com o seu café aí? Eu estou com o meu café, eu estou com a minha aguinha e eu quero perguntar pra você, coloca aqui abaixo pra mim, como é que você tá me assistindo? Porque hoje eu vou trazer um episódio muito, mas muito, mas muito pedido por todas vocês. Então, assim, faça o favor de se sentar, sente-se, ou tá aí lavando sua louça, minha líder, 18 horas da tarde, lave sua louça, me coloque aí pra me escutar ou no podcast ou pra me ver aqui no YouTube, no podcast não, no Spotify, no Spotify, tá? Você consegue me escutar no Spotify e também me ver aqui no YouTube. E sem mais delongas, eu tenho alguns avisos para dar antes da gente começar esse podcast que tem como tema... Tcharam! Tenha os hábitos da mulher de provérbios. Pois é, minhas líderes, vocês pediram tanto que eu tô até com a minha bíblia aqui, eu falei pra Thales, Thales tava arrumando, eu falei, Thales, eu tô parecendo uma pastora hoje, mas não tem problema, tá? A mensagem vai ser passada. Mas antes da mensagem ser passada, eu tenho que avisar pra você o que está acontecendo nesta semana. Muitas de vocês já sabem, muito provavelmente, porque me acompanham no Instagram. Aliás, se você está no Spotify me escutando, o meu Instagram é arrobaeumaidukini. Se você está me vendo aqui no YouTube, arrobaeumaidukini também está aqui na tela pra você. E essa semana, minha líder, nós estamos fazendo uma sequência de lives lá no YouTube. E você sabe exatamente o porquê. Estamos fazendo uma sequência de lives, estamos na quarta live, Aliás, foi a quarta live hoje, porque estamos fazendo esta sequência para promover a imersão Novo Ciclo. Do que que isso se trata, Mai? É a minha imersão sob crenças limitantes. Eu estou dando uma verdadeira aula de graça pra vocês durante a semana inteira, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto também lá no Instagram, porque no dia 25 acontecerá a imersão Novo Ciclo, aonde eu vou vir trazer pra você tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu aplico na minha vida, pra que eu consiga e conseguisse lá no passado transmutar minhas crenças, ressignificá-las, trazer pra uma nova vida, uma nova postura, uma nova forma de ver e de se comportar. Então saiba que no dia 25 do 11, a partir das 9 da manhã, você terá a imersão Novo Ciclo, e pra que você garanta a sua vaga, é super simples. Se você está no YouTube, tá? Corre aqui abaixo no box de informações, tem uma lista VIP, porque eu vou abrir as vagas para imersão amanhã no meu Instagram, tá? Então se você estiver no Spotify também, corre no meu Instagram, arroba eu, mais do que, obviamente, depois de escutar o nosso podcast, pra que você consiga garantir a sua vaga, porque essa é a sua última oportunidade do ano de sentar a uma mesa minha mais avançada. Sem mais delongas minhas líderes, que vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando. Hoje eu venho com este tema muito, muito, muito pedido por vocês. Uma vez, eu acho que faz mais de um ano atrás, eu já fiz um vídeo sobre a mulher de provérbios, e como, eu ainda acho que o título era Como a mulher de provérbios ajudou na minha transformação de vida. Então eu decorri, durante aquele vídeo, a página, e fui lendo e trazendo ensinamentos pra vocês. Esse vídeo, ele chegou a quase 100 mil visualizações, de tanto que vocês gostaram. E aí vocês começaram a me pedir, Maia, aprofunda mais. Sendo que o intuito deste podcast, nada mais é do que aprofundar temas. Nós já tivemos temas aqui variados, né? Estamos no quarto episódio, mas já tivemos crenças limitantes na semana passada. Já tivemos propósito, você encontrar o seu propósito. Já tivemos mentalidade, já tivemos de tudo aqui. Então é o seguinte, hoje eu venho com a mulher de provérbios. Por quê, Maia? Porque tem muita significância na minha vida, na minha transformação de vida, minha líder, e eu quero que transforme a sua vida também. Se você é o tipo de líder que muitas vezes vai ler a sua Bíblia, e você não consegue entender, Maia, eu não consigo entender o que está escrito ali, eu tenho dificuldade em discernir, eu tenho dificuldade em entender e interpretar, não importa, tá? Hoje eu vou te ajudar nesse texto, e eu vou trazer pra você alguns argumentos práticos, não filosóficos, práticos, que você pode se convencer, aliás, a trazer esses hábitos desta mulher que está aqui, a mulher virtuosa, provérbios 31. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, Maia, se você me acompanha, se você chegou agora, por que a Bíblia? Se você não sabe, minha líder, eu sou cristã, sou cristã de berço, e durante algum tempo da minha vida, me afastei, voltei quando adulta, tenho uma ligação com a espiritualidade muito forte, não estou falando de religiosidade, vocês sabem muito bem que eu, Maia, não sou uma pessoa nem um pouco religiosa, não gosto de ritos, não gosto de regras, eu vivo, e a Bíblia é pra mim um manual de conduta, tá? De conduta, eu sou uma pessoa muito espiritual, pouco religiosa, e a minha cosmovisão cristã, me faz seguir a Bíblia, me faz entender e querer seguir o que está nela, obviamente, ninguém aqui é santo, ninguém aqui, né? A gente dá o nosso melhor, a gente está sempre errando, pedindo perdão, voltando, mas assim, esse capítulo, esse texto que eu vou trazer pra vocês aqui, que vocês já me pediram tanto, tem muita, mas muita, mas muita, significância na minha transformação de vida, há anos atrás, mas o que que é procrastinação? O que que é a preguiça? O que que o desenvolvimento pessoal tem a ver com o texto da Bíblia? Tudo, minha líder, se você é minha aluna em algum dos meus programas, do meu programa mais avançado, que é a Mesa SL, ou seja, seja líder, ou até a imersão, que talvez você vá participar aí no dia 25, você sabe que eu não consigo desassociar um assunto do outro, ao mesmo tempo que eu estou falando de desenvolvimento pessoal, eu também estou falando de espiritualidade, desenvolvimento pessoal é se desenvolver como pessoa, e eu mais não consigo desassociar espiritualidade de biológico, de psicológico, de mente, de corpo, de espírito, eu não consigo, e eu acho também que você não deveria, porque nós somos uma coisa só, nós somos tricotômicos, não há como você parar, ou nem chegar, aliás, negligenciar uma área da sua vida tão importante quanto a espiritualidade, não importa o que você acredite, e você achar que você não vai ter danos por isso, ok? Então assim, se você for cristã, como eu, e eu acredito que você é, porque muitas de vocês se conectam comigo exatamente por isso, esse texto vai fazer muito sentido, ainda mais sentido na sua vida, se você não for minha líder, seja inteligente, para pegar o que te serve também, ensinamento, tá? Então é o seguinte, vamos começar? Deixa eu contextualizar para vocês aqui um pouquinho, antes de eu começar a ler esse texto, eu vou ler algumas páginas, alguns, alguma, eita, alguns parágrafos para vocês, e aí eu vou destrinchando, para que você entenda, por que, por que, que eu busco tanto ser essa mulher? Por que, que eu ensino tanto as minhas líderes, principalmente da minha mesa mais avançada, que é a Seja Líder, que vai abrir agora em janeiro de 2024, aliás, lista VIP está aqui abaixo, por que que eu ensino tanto elas, e tento trazer tanto esse ensinamento, durante as nossas imersões, de como ser uma mulher de provérbios, seja uma mulher de provérbios, seja uma mulher virtuosa? Minha líder, se você não me conhece, se você não sabe da minha história, eu era uma procrastinadora nata, eu era uma procrastinadora crônica, há anos atrás na minha vida, eu era o tipo de mulher que, era a última a acordar na minha casa, eu era acordada pelo meu filho, na época, eu deixava de fazer as coisas em casa, eu deixava a louça na pia, eu era aquela mulher que não cuidava de mim mesma, procrastinava, não cuidava do meu corpo, não treinava, não me alimentava bem, não tomava nem água, eu tinha preguiça, preguiça de tomar água, eu era uma mulher extremamente viciosa, porque o contrário da virtude é o vício, quando a mulher de provérbios aqui diz, já logo no título, mulher virtuosa, o contrário disso é uma mulher viciosa, e eu era essa mulher clara e nitidamente, uma mulher extremamente viciosa, acordava no último alarme, estava sempre atrasada para ir para o trabalho, para levar o meu filho na creche, estava sempre correndo atrás do próprio rabo, não tinha responsabilidade com nada, nada do que eu me propunha a fazer, nem para o outro, nem para mim, eu tinha responsabilidade, procrastinava de forma crônica, ou seja, tudo, rolava o meu feed o dia inteiro, 10 minutos antes do meu marido chegar em casa, eu corria para fazer as coisas de casa, para ele não me ver naquele estado, eu tinha passado o dia inteiro no sofá rolando feed, então eu era uma mulher extremamente viciosa, até que chegou um momento, que você já conhece a minha história, se você não conhece, volta, porque tem aqui em tudo quanto é lugar nesse canal, ou se você está me ouvindo pelo Spotify, corre no canal ou no Instagram, depois, obviamente, que você vai saber da minha história, então chegou um momento, que eu estava me fazendo tão mal, que eu tive uma gastrite nervosa, e essa gastrite nervosa, foi algo que custou muito para mim, custou muito a minha saúde, porque eu, pela preguiça que eu tinha, eu trocava todas as minhas refeições por café, então assim, eu cheguei a um ponto da minha vida, que eu cheguei no fundo do poço mesmo, até que em um determinado momento, eu resolvi mudar, e eu sempre fui cristã, como eu falei desde berço, por mais que em alguns momentos da minha vida, eu tenha me desviado, vamos dizer assim, mas retomei, porque o bom filho a casa torna, e aí, eu lembro que, eu decidi que eu iria acordar cedo, eu não aguentava mais aquela minha vida de vício, eu não aguentava mais me arrastar durante os meus dias, eu não aguentava mais ser uma mulher extremamente preguiçosa, procrastinadora, uma mulher cheia de vícios e com pouca virtude, eu não aguentava mais ser uma mãe, uma metade de uma mãe, eu não aguentava mais ser uma metade de uma esposa, então a partir desse momento eu pensei o seguinte, o que eu tenho que começar a fazer para me transformar, transformar a minha vida, transformar os meus hábitos, transformar a minha mentalidade, ok, a partir de amanhã eu vou começar a acordar às 5 da manhã, e aí no outro dia eu acordei para mim, minha líder, às vezes vocês me perguntam, Maia, como foi a sua transformação de vida, você fez aos poucos? E eu sempre respondo, minha líder, a minha característica natural, intrínseca, é arrancar o band-aid de uma vez, eu sou assim em tudo, eu, quando eu vou, mentorar as minhas líderes, eu sempre digo para elas, comece aos poucos, comece por aquilo que está mais te causando perda, mas eu, Maia, eu fiz o contrário, eu arranquei o band-aid, porque eu sou assim em tudo, eu não consigo entrar de cabeça pela metade, só molhar as pontinhas dos dedos, não, eu tenho que entrar de cabeça, literalmente, então eu lembro que no outro dia, eu já comecei a acordar às 5 da manhã, e eu peguei a minha Bíblia, eu não sabia muito bem o que fazer, eu só tinha assim um pouco de intuição, eu falei, quer saber, eu vou fazer um devocional, abri daquela forma bem leiga, a Bíblia, e quando eu abro, estava aqui na Mulher de Provérbios, e como aquela leitura, naquele dia, fez total sentido para mim, e eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, e destrinchar com vocês alguns textos, para que você também entenda, qual é o plano de Deus, para a sua vida, minha líder, Deus criou a mulher e o homem, Deus tem um plano para você, Deus tinha um plano para a mulher, quando Ele chama a mulher de virtuosa, Ele tinha um plano, eu criei, eu criei as mulheres para serem virtuosas, mas isso quer dizer que eu sou perfeita, que eu tenho que ser perfeita, não, mas, os nossos dias, minha líder, evidenciam, os nossos vícios, ou as nossas virtudes, então, quando Deus, traz esse plano, e deixa aqui, cravado na sua palavra, a mulher virtuosa, quais são as suas ações, quais são os seus pensamentos, como ela age no seu dia a dia, esse texto é tão profundo, minha líder, que eu vou começar aqui, a gente vai destrinchando, tá, bom, bora lá, provérbios 31, a mulher virtuosa, quem encontrará uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis, o marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente, ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida, ela adquire lã e linho, e com alegria, trabalha com fios, os fios com a mão, como navio mercante, traz alimento de longe, levanta-se de madrugada, para preparar a refeição da família, e planeja as tarefas do dia, para as suas servas, então, vamos já parar por aqui, eu lembro minha líder, que era exatamente, o que eu estava fazendo naquele dia, era uma intuição que eu tinha, que eu deveria acordar antes do que a minha casa, eu deveria acordar antes, para que eu preparasse as coisas, para que eu me desenvolvesse, e eu lembro quando eu li esse texto, eu falei, gente, é exatamente isso, é exatamente isso que eu estou fazendo, quando o texto fala, minha líder, levanta-se de madrugada, ou seja, levanta-se antes do sol nascer, e aí eu já te pergunto, que horas que você levanta? Você não disse que você quer ser uma mulher virtuosa, você não disse que você quer ser uma mulher, com hábitos melhores, você não disse que você quer prosperar, que hora que você levanta, minha líder? Você levanta, como você levanta? Você levanta no último alarme do botão soneca, ou você é aquela mulher que tem disciplina, para quando o seu alarme toca, desliga e levanta? Você é aquela mulher que os seus filhos levantam, e quem acorda você são os seus filhos, porque eu era assim, eu era acordada pelo meu filho mais velho, ele ia lá, mamãe, acordei, e eu estava lá babando, babando, dormindo, 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 passava a minha vida inteira dormindo, querendo me jogar no sofá, que horas você acorda? Você é de fato o pilar da sua casa, você entende que esta mulher acorda de madrugada, ou seja, acorda antes que o sol nasça? Tem uma frase que eu e as minhas líderes a gente fala muito, que eu trouxe para elas, que é o seguinte, o sol não me pega na cama, o sol não me pega na cama, desde a minha transformação, minha líder, até hoje, vai fazer cinco anos já, pouquíssimas vezes, o sol me pegou na cama, e se me pegou é porque eu estava doente, é porque eu precisava descansar de alguma forma, mas eu sou a mulher que acorda antes da minha casa, sabe por que minha líder? Porque eu entendi que eu sou um pilar, eu entendi que a minha casa, ela se ordena de uma forma, ela se articula de uma forma, a partir do momento que eu sou a primeira a estar de pé, e se você me acompanha no Instagram, você sabe que muitas vezes eu estou lá de madrugada, acordando cinco da manhã, e estou lá postando a minha janela, e ainda coloco a frase, seja a primeira a estar de pé, e quando eu falo isso, minha líder, eu falo isso baseado nisso aqui, no que Deus tinha como plano para a mulher, ai mãe, mas eu, ai mãe, mas eu, minha líder, quem quer arruma um jeito, não estou falando que você precisa acordar cinco da manhã como eu, eu preciso, meus filhos acordam cedo, então eu preciso, para que eu tenha um tempo para mim, para que eu tenha um tempo para me ordenar, para que eu tenha um tempo particular às minhas coisas, ler minha bíblia, ler meu livro, estudar um pouco, eu preciso acordar mais cedo, isso me faz super bem, para que eu tenha um tempo para mim, então a mulher de provérbios, ela é a mulher que levanta antes da sua casa, então já fica aí, já fica aí, a provocação, que horas que você tenha levantado, você é essa mulher que levanta, e quando é que ela fala, que a bíblia fala para preparar as suas refeições, existem outras traduções que falam outras coisas, mas nada mais é do que essa mulher, ela levanta antes da sua casa para preparar, para receber, os seus filhos, o seu marido, e não, ela não é acordada pelo seu marido, existem mulheres que o marido sai para a academia, a mulher está dormindo, ele volta e ela está dormindo, por favor minha líder, já estou chamando você para ação hoje aqui, porque se você quer ser uma mulher virtuosa, você está fazendo de forma errada, olha só, vamos para o próximo, versículo 16, vai examinar um campo e o compra, com o que ganha, foca aí, planta um vinhedo, é cheia de energia, vamos de novo, vamos aqui no primeiro, vai examinar um campo e o compra, como que ganha, quantas vezes, vocês já caem em discurso, de pessoas que não entendem nada sobre a bíblia, nada, e que dizem que a bíblia é uma coisa machista, que a bíblia é um livro machista, porque a mulher tem que ser submissa, não sabe nem o real significado da palavra submissão, quantas vezes, você já escutou, que a mulher, que a mulher que é, que segue a bíblia, que tem a bíblia como, como fé, como moral da conduta, como fio condutor, não pode trabalhar fora, tem que ficar só em casa cuidando dos filhos, não, eu não posso ter o meu dinheiro, minha líder, onde está o seu coração, porque aqui diz o seguinte, ela tem o dinheiro, com o que ela ganha, ela vai e examina um campo, ou seja, é uma mulher que tem inteligência, inteligência, quando você vai examinar um campo, minha líder, você precisa ter inteligência para negociar, negociação, requer inteligência, e a bíblia fala que essa mulher, ela negocia, ela tem inteligência para negociar, e com o seu próprio dinheiro, ela compra, vocês estão entendendo? Então, minhas líderes, muito cuidado, muito cuidado, ao ouvir uma pessoa que não conhece nada da bíblia, não conhece nada, nunca se debruçou numa bíblia de capa a capa, e quer dizer e opinar a você, sobre algo que ela nem conhece, algo que ela nem conhece, algo que ela não está, ela não tem intimidade com, muito cuidado, outra coisa aqui, ela é cheia de energia, ou seja, os seus braços, tem outra versão que diz, seus braços são vigorosos, vigorosos, e ela trabalha com prazer, como está a sua energia hoje em dia, minha líder? Você é a mulher que anda arrastada, mas eu não tenho ânimo, quando a bíblia fala aqui de energia, ela está falando da sua biologia, do seu ânimo, da sua vitalidade, pra viver, pra trabalhar, pra cuidar dos seus filhos, pra fazer comida, pra trabalhar fora, não importa o que você faça, como está a sua energia? Você é a líder que tem energia, ou você é a líder que anda arrastada? E se você é a líder que anda arrastada, você tem noção, que são seus hábitos, que estão fazendo com que você ande dessa forma? São seus hábitos, hábitos? Pouquíssimas mulheres, hoje em dia, olham para si, olham, semana passada mesmo, eu estava, enfim, fui fazer alguns exames, e eu chamei as líderes que me seguem, principalmente no Instagram, a fazer exames, vá ver os seus hormônios, mas eu estou com um cansaço, aquilo que não passa, vai sanar um problema biológico, com alguém que entenda, minha líder, não adianta motivação, não adianta palavras bonitas e de motivação para uma líder que está com seus hormônios todos desregulados, mas eu não sei nem como é que está a minha tireoide, não sei como é que está a minha progesterona, não sei como é que está a minha testosterona, eu não sei se eu tenho que fazer reposição hormonal, eu não sei, mas assim, eu só estou cansada, energia que é o que a Bíblia está falando aqui, que essa mulher tem, eu não tenho, então vá-te embora fazer seus exames, vá-te embora tomar uma vitamina, vá-te embora tomar água, água, água é energia, o que você toma no seu dia a dia, que está trazendo energia ou não para a sua vida, o que você come, comida é combustível, minha líder é essa mulher aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui, é uma mulher que entende, e para que ela tenha energia, obviamente a Bíblia aqui não discrimina tudo, mas provavelmente pelo que a gente lê, é uma mulher que cuida dos seus hábitos, a mulher que se alimenta de forma correta, porque se não fizesse, não teria energia, vocês estão entendendo? Bora para a próxima, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, porque a Bíblia é machista, porque a mulher não pode trabalhar, porque se é cristã não trabalha, é, você não está lendo sua Bíblia, você não está lendo a sua Bíblia, você está acreditando em narrativa de quem não conhece a palavra de Deus, você não está lendo a sua Bíblia, vai ler a sua Bíblia, antes de trazer para você essas narrativas que não fazem sentido nenhum, tá, aqui diz, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, mais uma vez é uma mulher com inteligência financeira, inteligência financeira, quem é você nas suas finanças, minha líder? Quem é você nas suas, mas eu gasto todas as minhas, o meu dinheiro na Shopee, comprando Brusinha, que não vale nada, mas eu gasto todo o meu dinheiro no iFood, mas eu fico, eu gasto aqui, eu recebo, eu gasto, depois eu fico o mês inteiro sem receber, aqui diz que essa mulher, ela tem uma inteligência financeira, ela pode ser uma mulher empreendedora, aqui fica claro para mim, não sei para você, mas para mim fica claro que ela é uma mulher de negócios, é uma mulher inteligente a ponto de ser uma mulher de negócios, e agora eu trago mais uma vez para você, hoje eu estou trazendo isso para você como uma vez trouxe para mim, se hoje eu estou aqui minha líder, te provocando com isso aqui, é porque uma vez eu já fui provocada também, e por isso que eu mudei, porque eu entendi, como ser uma mulher mais virtuosa e menos viciosa, mas como ser uma mulher perfeita, não, mas uma mulher que entende isso aqui, como estão as suas finanças, quem é você quando recebe, o que você faz com o seu dinheiro, você investe, você torra, você gasta, você fica o mês inteiro, você paga o almoço, aliás, você vende o almoço para pagar a janta, isso não é vida, isso não é vida, isso não é aquilo que Deus planejou para você, suas mãos operam o tear, e seus dedos manejam a roca, ou seja, ela trabalha, minha líder, ela trabalha, pela terceira vez, pela terceira vez, aqui diz que essa mulher tem seu próprio dinheiro, aqui diz que essa mulher, ela tem inteligência financeira, aqui diz que essa mulher, ela examina um campo e compra, aqui diz que essa mulher, olha só, ela também opera o tear, os seus dedos manejam a roca, o que significa? Ela trabalha mais uma vez, ela trabalha mais uma vez, estende a mão para ajudar os pobres, e abre os braços para os necessitados, é uma mulher que também faz caridade, é uma mulher que também usa o seu dinheiro para isso, quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família tem roupas quentes, ela provém, minha líder, não, ela não toma o lugar do marido, o marido é o provedor, o marido é a cabeça da casa, mas ela é o pescoço, e o pescoço vira a cabeça na direção que ele deve olhar, que ele deve caminhar, essa mulher ela cuida, ela é zelosa, ela não é aquela mulher que deixa as roupas, no guarda-roupa tudo misturada, ela não é aquela mulher que a roupa dos filhos estão todas ali, as estragadas com a... é uma mulher que provém, é uma mulher que tem cuidado, ela é cuidadosa, ela é zelosa pelo que ela tem, os seus filhos, não se preocupam quando chega o inverno, porque todos tem roupas quentes, olha só que, olha que tremendo que é isso, minha líder, faça suas próprias cobertas, e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho, se você voltar para a época, em que isso foi escrito, minha líder, tecidos de linho fino, eram tecidos nobres, essa mulher, ela se veste bem, quando a líder me pergunta, mãe, mas por que você se arruma todos os dias para ficar em casa, mãe, por que eu devo me maquiar todos os dias, mãe, por que eu devo estar com uma roupa alinhada e bonita, por que eu não devo fazer a dissociação, a diferenciação, entre roupa de sair e roupa de estar em casa, está aqui a resposta, está aqui a resposta, esta mulher não faz essa diferenciação, minha líder, sabe o que eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado, que muitas vezes você é a mulher, que em casa anda parecendo uma bruxa, literalmente, cabelo de coque, camisa rasgada, fedendo, e aí quando vai sair, ela parece uma pavor, mas eu vou ali, na casa de não sei quem, meu Deus, ela se arruma, ela passa perfume, ela arruma o cabelo, ela se maquia, e aí para casa, para os seus, e principalmente para o seu marido, ela não faz isso, vai dormir, a líder vai dormir, quantas de vocês, tem um cuidado, com a roupa que você dorme, vamos mais fundo, estamos entre adultas aqui, porque esse canal é só para maiores de 18, você tem cuidado, minha líder, com a calcinha que você dorme, com o cheiro que você tem ao dormir, não, você não tem, provavelmente, se você é CL, você tem, porque lá dentro a gente te ensina isso também, não mãe, eu, realmente, a minha roupa para sair, é para os outros, se você parar para pensar, minha Lina, isso não faz sentido nenhum, isso não faz sentido nenhum, qual sentido faz, você andar igual, igual um, uma bruxa, durante o dia, durante o dia a dia, para o seu marido ver, para os seus filhos ver, e aí durante o final de semana, que é para o outro, você se arruma, você se maquia, você passa perfume, não tem sentido nisso, minha líder, esta mulher não faz isso, eu, mãe, a partir do momento que eu entendi isso aqui, nunca mais fiz isso também, isso é o que eu ensino na SL, não existe diferenciação, entre roupa de sair, roupa de ficar em casa, esteja pronta, e em ordem, todos os dias, mãe, é porque eu trabalho de casa, esteja pronta em ordem, mãe, é porque eu fico em casa, cuidando dos meus filhos, esteja pronta em ordem, mãe, é porque eu trabalho fora, esteja pronta em ordem, mãe, é porque eu não trabalho, esteja pronta em ordem, a sua postura, evidencia os seus frutos, minha líder, olha aí, está vendo o que essa mulher faz, ela usa linho fino, e tecido vermelho, seu marido é respeitado, na porta da cidade, o seu marido, minha líder, é respeitado, você respeita o seu marido, deixa eu te falar uma coisa, caráter, minha líder, é o que a gente faz, quando ninguém está olhando, sabia? Mãe, eu respeito o meu marido, está lá a líder, postando foto de biquíni, mãe, eu respeito, nossa, mas é um biquíni, pois é, minha líder, pois é, se você não acha que é algo errado, em ser uma mulher casada, e postar foto de biquíni, o que eu posso te falar? O que eu posso te falar? Você entende? É triste hoje ver algumas mulheres, casadas principalmente, quando você é solteira, minha lei, você faz o que você quiser para a sua vida, a partir do momento que você se une a uma pessoa, você deve respeito, e respeito não é uma palavra que você usa apenas para algumas áreas da sua vida amorosa, respeito é em tudo, respeito é na foto que você posta, respeito é naquilo também que você deixa de postar, você nunca vai ver minha líder, uma vez eu fazia isso, a faca que corta aí, corta aqui também, quem me conhece lá de trás, trás 10 anos, sei lá, sabe que eu também era essa pessoa, que postava fotos de biquíni, e naquela época minha líder, para mim era tão normal, porque eu estava corrompida com os pensamentos, com o senso comum, com o pensamento da manada, o meu imaginário estava sendo engolido, por isso que nós vemos hoje em dia, e eu achava normal, ser casada e postar foto de biquíni, eu achava normal, ser casada e postar foto, aparecer na bunda, vocês entendem? Seu marido é respeitado na porta da cidade, assim como você também deve ser respeitada, a mesma coisa que eu estou falando aqui para você, serve também para o seu marido, você também deve ser respeitada, olha aí, faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes, veste-se de força e dignidade, e ri sem medo do seu futuro, quem é que consegue rir sem medo do seu futuro, minha líder? aquela mulher que se prepara no presente, aquela mulher que se prepara no presente, só ri sem medo do futuro, a mulher que se prepara e se capacita no presente, a mulher que tem tanta certeza da sua intensidade, do seu trabalho, do seu desenvolvimento pessoal, da sua cultura em si mesma, do seu empenho nos seus hábitos, só uma mulher desta maneira consegue olhar para o seu futuro e não ter medo, não ter ansiedade, quem tem ansiedade a respeito do futuro, minha líder? aquela mulher que não faz nada, aquela mulher que hoje olha para a sua vida e diz, meu Deus, assim está a minha vida hoje, imagina daqui 5 anos, imagina daqui 10, 20 anos, quem eu vou ser, aonde eu vou estar, essa mulher que vive na inércia, na procrastinação, na preguiça, na preguiça queimando o couro, essa mulher é a mulher que tem medo do futuro, a mulher que se capacita, se prepara, se desenvolve, se cultua, cultua os seus, se blinda, ela não tem medo do futuro não, sabe por quê? Porque ela está trabalhando no presente, não tem como, minha líder, a conta chega, para o negativo ou para o positivo, cuida bem de tudo em sua casa, e não dá lugar para a preguiça, quantas de vocês, mas a louça, a louça à noite, sabe a louça da janta, mas lavo no outro dia, preguiça queimou no couro, a líder vai lá colocar a roupa na máquina de lavar, a roupa fica lá uma semana, para ela estender, ela não estende, eu vou bem na ferida de vocês mesmo, a louça na pia para o outro dia, banheiro sujo, minha líder, você sabe muito bem, se você conhece o meu conteúdo, que eu não, e eu sempre digo isso, eu não, eu não, eu não digo para vocês serem, serem, sabe, preciosas, mas eu tenho um preciosismo com a minha casa, eu fico limpando o banheiro o dia inteiro, eu fico lavando o louço o dia inteiro, eu sempre falo para vocês, não é isso que eu fiz na minha vida, para enriquecer principalmente, para prosperar, mas a mínima ordem viável do meu lar sempre teve, não importa se hoje, assim como a mulher virtuosa, eu acordo cedo, tá, e dou ordens às minhas servas, que são as pessoas que trabalham para mim na minha casa, mas quando eu não tinha, a minha casa também era ordenada, a partir do momento que eu entendi isso aqui, louça na pia jamais, deixar para o outro dia nem pensar, roupa se lava, banheiro se limpa, mas é porque eu fico o dia inteiro, e aí você precisa também, você precisa dar um equilíbrio para a sua vida, porque também limpar o dia inteiro, não vai trazer nada de frutífero, mas também deixar a casa desordenada, louça para lavar, durante a semana inteira, durante dois, mas é porque eu tenho que acumular louça, a tem é, preguiçosa, preguiça, e essa mulher aqui, ela não dá lugar à preguiça, seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia, há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera a todas elas, como está a relação e a forma que o seu marido te vê, quem conhece a minha história sabe que, a minha mudança partiu de uma gastrite nervosa, e partiu também de uma frase que o meu marido me disse, quando que pela, sei lá, pela vez 50, 60 vezes, talvez eu tenha colocado meu despertador para tocar e não levantava, ele olhou para a minha cara e falou o seguinte, mãe, não bota mais não, não bota mais esse despertador para tocar porque você me acorda, você não levanta e depois eu não consigo dormir, naquele momento eu entendi que, para o meu marido eu estava passando a imagem de uma mulher preguiçosa, para o meu marido eu estava passando a imagem de uma mulher procrastinadora, indisciplinada, e eu sabia que isso no futuro ia culminar em um divórcio, porque não há amor que sustente um casamento, aonde as pessoas não se admiram uma pelas outras, esse marido aqui, ele é elogia, hoje eu vivo isso, minha líder, hoje eu vivo um marido que me elogia, que diz que não é uma mulher como eu, mas eu já fui essa mulher também, que não tinha elogio, e quando você entende que isso aqui, que isso aqui é o correto, e é o que tem que acontecer, você começa a posicionar e direcionar o seu comportamento no local, no local e na direção certa, e para finalizar, os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente, a mulher de provérbios, a mulher virtuosa, tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento, ela se relaciona, ela é a mulher que teme ao Senhor, a mulher que segue as suas regras, uma mulher perfeita, mas novamente não, mas é uma mulher espiritual e não ritualística, é uma mulher espiritual e não religiosa, a religião te aprisiona a minha líder, e eu só falo isso porque eu já estive aprisionada, a religião te impede, te impede de ter um relacionamento com Deus, muitas vezes você vê Deus aí como um carrasco, um pai que está sempre querendo tocar fogo e raio em você, quando você peca, mas não, recompensem-na por tudo que ela faz, e suas obras a elogiam publicamente, muitas vezes você é uma mulher trambor, publicamente você ó, faz barulho, faz barulho alto, publicamente, mas por dentro, você é realmente como um tambor, oca, barulhenta por fora, oca por dentro, mas então na minha rede social, ou seja, no meu público, as pessoas que me seguem publicamente, eu sou, aqui eu estou, eu finjo que sou alguém, eu finjo que eu tenho autoestima, eu finjo que o meu casamento é perfeito, eu finjo que eu sou uma mulher virtuosa, mas só você sabe, quem você é de verdade, só você sabe, se as suas obras, elas te elogiam publicamente, ou não, se a única coisa que você ganha, é likes vazio, por uma vida que você inventa, eu quero chamar vocês aqui hoje, a ação, a ação, pegue isso como uma regra, de conduta e de vida, pegue isso, como uma, um direcionamento, moral, e um direcionamento, ideal, para você, aqui diz tudo, minha líder, aqui diz tudo, que uma mulher deve ser, aqui diz tudo, uma mulher não tem que ser capacho, de um homem não, a bíblia não fala sobre isso, quem fala, que a bíblia diz isso, não entende da bíblia, a mulher tem que ser, o pescoço, e o pescoço, é ele, que tem o poder, de virar a cabeça, para um lado ou para o outro, assuma, a liderança, da sua vida, assuma, assuma o seu lugar, também de pilar, e auxiliadora, da sua casa, assuma o lugar, de mãe, tome para si, a responsabilidade, dos seus filhos, para de terceirizar, para os outros, para a avó, para o vô, para a tia, ou para uma tela, de celular, assuma a responsabilidade, sobre a sua casa, assuma a responsabilidade, sobre o seu dinheiro, para de ser esta mulher, viciosa, e eu falo isso para você, porque eu também já fui, em um determinado momento, da minha vida, eu estava temendo o futuro, e a bíblia diz, que a mulher virtuosa, aliás, a viciosa, teme o futuro, mas a virtuosa não, porque ela sabe, que ela está plantando, e ela irá colher, então nesse podcast, de capítulo, de capítulo e episódio 4, eu quero te chamar a atenção, talvez esse podcast, ele foi provocativo para você, e ele tem intuito de ser, vocês conhecem a Maia, eu não estou aqui, para falar meias palavras, ou para falar coisas, que te agradem, o mundo já está fazendo, isso demais com você, eu estou aqui, para te chamar a ação, para te chamar, a liderança da sua vida, para te chamar, a ser o pilar novamente, da sua casa, eu espero que vocês, tenham gostado, mais uma vez, não se esqueçam, amanhã, no meu canal, aqui também no YouTube, ou no meu Instagram, nós abriremos as vagas, para a imersão, novo ciclo, no dia 25, essa imersão vai acontecer, tá, então esteja pronta, 6 horas da manhã, eu te encontro, esteja comigo, em janeiro também, mentoria S.R.A.B., se você já está pronta, para ela, aqui abaixo também, tem um link, da minha equipe comercial, eu te vejo, amanhã, eu te vejo na segunda também, na semana que vem, com o nosso episódio 5, um beijo, minhas líderes, tchau.